Então vamos começar com mais um diário de viagem, bora falar do dia 12, 29 de novembro E vamos começar com essa vista aqui, que não tá fácil não Olha que incrível Eu saí da hospedagem de Tóquio e vim pra essa aqui, eu tô em Nico Eu acordei super cedo pra pegar um dos trens mais cedos que tivesse Porque na minha previsão ia demorar umas 3 horas pra chegar aqui em Nico Só que a loja do Nico Pass, ele só abria às 7h20 Então eu fui pra estação, cheguei umas 6h40 Aí eu esperei até 7h20, 7h20 e falei lá que comprei meu Nico Pass Só que aí eu dei muita sorte que tinha um trem expresso muito mais rápido do que o que eu tinha orçado Então eu demorei duas horas, uma hora menos E como eu vinha pra Kinugawa, esse em específico eu não precisava baldear Ele vinha direto pra cá A santa de criança Coisa pra trocar Obrigada Caralho Tô com um café sobrando Pra alçar a pegada Tonto Aqui tem a via Aqui é pra trocar crianças Que alguém deixou dessa E ali é mais uma via Música Essa hospedagem ela fica uns 10 minutos andando da estação Tobu Square Cheguei na estação e não tinha Queen Locker Na verdade é aquelas estações que não tem ninguém Eles só confiam que todo mundo que vai passar ali vai pagar Eu falei cara eu vou mandar mensagem pra hospedagem Ver se eu posso pelo menos deixar a bagagem lá E aí eu usei meu super poder né Socorro super poder da sorte E aí cheguei cedo, pra esse dia eu tinha programado o Edu Murat E tinha programado um Onsen Que aceitava tatuagem Aí cheguei aqui e primeiro que a hospedagem tá vazia Vazia mesmo, só tem eu E os estados Eu tô impressionada, eu queria passar uma semana aqui Porque a hospedagem é maravilhosa Vocês não tem noção, é muito boa E eles falaram assim, nossa Você deu sorte, tipo tá vazio Se quiser já fazer o check-in tudo bem, sabe O quarto já tá arrumado Falei, ah tá bom então E aí ele falou assim, ah a gente tem um Onsen Eu falei mentira E aí como o Onsen que eu tinha reservado Eu tinha que ligar de manhã pra confirmar Até meio dia mais ou menos Aí eu falei pra mim Tia, tia, liga dizendo que eu não vou Porque tem Onsen aqui E tem Onsen no Otamburo Que é o céu aberto E aí eu falei, beleza Então eu vou aproveitar e vou fazer o Onsen daqui Então eu não vou ter muita questão de horário Eu posso curtir bastante o Edu Murat E como é uma cidade que deslocamento é difícil Tem pouco trem, tem pouco ônibus Assim, quando tem é muito espaçado um do outro E aí assim, pra eu ir de trem Eu tinha que esperar um tempão E ia demorar uns 35 minutos E pra ir andando eu ia demorar 40 Falei, então eu vou andando e vou vendo Como é que é a cidadezinha aqui em volta Gostei muito de ter feito esse caminho andando Porque tive visuais assim inacreditáveis Teve uma ponte que eu passei que é linda E aí eu falei, cara, maravilhoso Cheguei no Edu Murat Edu Murat é um parque temático do Japão do período Edo Descobri que é o parque mais antigo desse estilo Aqui do Japão E também é um set de estúdio de filme, de novela Eu não achei que eu ia gostar tanto Eles tem vários shows Show de dança de oirã Tem show de comédia Tem show ninja Inclusive, o melhor show ninja que eu vi Foi lá Eu fiquei impressionada Eu achei assim Sabe assim Era tão real, gente Eu fiquei emocionada até quando eu tava assistindo Olhando Parecia que eu tava de volta na época do período Edo Fantástico Fantástico Assim, muito bom mesmo E tem várias experiências também Então eu fiz uma experiência de kenjutsu Foi bem legal Porque Cara, eu dei muita sorte nesse dia Vocês não tem noção Porque o parque tava vazio Sabe assim Eu diria até eu E mais 50 pessoas Não peguei fila pra nada Consegui quase todas as atrações que eu queria Aí eu perguntei Eu conheci uma moça Que ela é da Turquia E ela tava trabalhando lá Eu perguntei pra ela assim Não é sempre vazio assim, né? Ela falou Não Nossa, acho que você deu muita sorte Porque assim Ontem eu tinha pelo menos 4 vezes mais pessoas Eu também tava indo durante a semana Que facilitaria o processo do negócio da vazio Mas ela falou Mesmo assim, né? Ontem tava Tava bem mais cheio E aí ela falou Pode ser porque a previsão de De tempo pra hoje Era de chuva o dia inteiro Realmente era E eu tinha até capa de chuva na mochila Só que cara Chuva escor Alguns horários do dia Não caiu chuva Mentira Caiu chuva no final do dia Então eu saí do parque Quase no horário do encerramento Que eu também já tava acabada Vocês têm noção? Eu nem parei pra almoçar Eu falei Vou parando Só pra comer alguma coisa Pra beliscar Eu comi um dango Eu comi um Comi um espetinho de batata também Aí no final do dia Eu tava indo embora já E essa moça apareceu de novo E aí ela falou assim Ah, agora vai ter a aparição do Yamabe Yamage Acho que é o nome dele É o mascote do parque Porque ele é um gatinho E acho que é o nome daquele cabelo samurai, né? Eu fui lá Gente A pessoa que tá vestida ali É sensacional Porque ela brinca de mímica E ela interage com você E é engraçado Eu não sei se é homem ou se é mulher Mas cara Muito bom Me diverti muito Se eu pudesse Eu passaria um dia inteiro No Nico Edomura Pelo menos Os shows são bonitos As atrações Tem várias coisas Tem estampo pra você pegar Tem museu Tem cinema Tem muita coisa Aí começa o problema Do transporte 4h30 Já tava abril Parecia que era 10h da noite Falei Aí essa hora Não vai ter mais ônibus, né? Porque os ônibus param Onde passar 3, 4 horas E eu falei O máximo que vai dar pra fazer É eu pegar o trem Aí eu fui Em direção à estação Na verdade eu não ia pegar o trem Porque ia ser basicamente Ao mesmo tempo, né? Andando de trem Por causa da demora Que é pra passar o trem Mas aí eu falei Cara, não tem nada pra eu comer Pra da hospedagem E na vinda Eu tinha visto que tinha um gasto, né? Eu vou parar no gasto E o gasto era em frente à estação Fui lá Jantei E aí deu certinho Dois minutos Eu saí do gasto Passava o trem Então eu fui Entrei no trem Lembrando que é aquela estação Que também não tem ninguém Nas estações, assim Mais de cidade no interior Os trens você tem que apertar o botão Pra porta abrir, tá? Se não apertar, não abre Fui lá Entrei Fechei Desci na estação aqui É uma estação só É muito perto Aí começou a chover Pesado Cheguei aqui Sentei aqui Conversei Eu beço com o pessoal Que trabalha aqui O povo é muito legal Muito simpático Eu nunca vi japoneses Tão simpáticos assim E essa hospedagem Ela na verdade é uma rede Que se chama Case House E eles tem em vários locais Eles tem em Hokkaido Tem em Montefuji Tem em Tóquio Que outro Já vou até olhar depois Pra ver se eu reservo alguma Nos próximos dias Nessas hospedagens dele Porque se for tudo nesse padrão É muito bom Aí eu fui Arrumei minhas coisas E fui tomar banho de Onsen E gente Que Onsen maravilhoso E tava meio que chuviscando Na hora que eu fui tomar banho Então tipo Nossa senhora Foi muito bom Que dia gostoso, sabe? Andei tanto Que meu pé Tá quase com uma bolha gigante Mas O dia e o final do dia Compensaram completamente Aí o problema De Onsen É que depois que você tomar banho Você pensa assim Vou fazer mais alguma coisa Você não consegue Você só quer dormir Mas eu tinha uma consultoria Agendada Então fui fazer minha consultoria E aí Enfim Apaguei E acho que é isso Então vou ficando por aqui Até amanhã E acompanho os stories Pra ficar por dentro Tudo que tá rolando Tchau